Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um aqui pro nosso canal E dessa vez, cara, tem jogador de graça e tem um DME também da hora E temos duas recompensas de jogadores 80 a mais pro FIFA 21 Então presta bastante atenção porque vai ser de muita ajuda lá no início do jogo Antes da gente começar, cara, queria falar que hoje é o penúltimo dia pra você se inscrever no nosso grupo de trade do WhatsApp E concorrer aos 10 FIFA 21, tá? Se você tem interesse, o link vai estar aqui na descrição Bora pra cima aqui então, rapaziada, mostrar pra vocês o poderosíssimo jogador que saiu aqui totalmente de graça Que foi o Kane, tá rapaziada? Vocês fazendo aqui esse desafio, além de ganhar esse jogador aqui no FIFA 20 Vocês vão ganhar também um pacote com atacantes Tá ali, tá falando atacantes, rapaziada, olha aqui, ó Mais um pacote de atacantes, cara, tá no plural Eu pensava que era só um jogador Então é um pacote atacantes, a gente não sabe de quantos jogadores são, né? Mas se tá no plural, é pelo menos dois, rapaziada Vamos falar que sejam dois, então Atacantes com classificação geral 80 a mais o FIFA 21 não negociáveis Isso aqui é uma parada que vale sim fazer Eu vou fazer, talvez eu traga ali uns jogos mostrando pra vocês Não tem muito segredo de fazer o desafio, tá rapaziada? Tudo que vocês vão precisar aqui, ó São quatro desafios Passa o gol em três partidas diferentes do Squad Battles ou no Division Rivals Com jogadores com no mínimo quatro de perna ruim Então você já começa aqui os requisitos do seu time Você tem que ter ali os jogadores que são de ataque com pelo menos quatro de perna ruim Visão afiada Dê assistência de bola enfiada em duas partidas diferentes do Rivals com dois jogadores da Premier League E aí vocês já vão precisar aqui então dos atacantes Além de ter quatro de perna ruim também serem da Premier League Com isso aí já vão tá conseguindo fazer dois desafios de uma vez só Passando pro de baixo, rapaziada Faça dez gols, chute colocado com jogadores ingleses no Rivals Então se você conseguir quatro jogadores da frente com quatro de perna ruim E que forem ingleses da Premier League Três desafios ao mesmo tempo, né? E você fazendo todos esses três requisitos anteriores Vocês meio que já vão cumprir esse último aqui de lambuja, né rapaziada? Como diziam os antigos Faça gol contra a câncer da Premier League em cinco vitórias diferentes no Rivals Isso aqui é o único que tem que vencer, tá galera? Eu achei o desafio bem tranquilo E esse desafio vai durar por seis dias Ele acaba às 14 horas da sexta-feira da semana que vem A gente tem mais um desafio aqui Que dá um pacote aqui no FIFA 20, né? Um pacote no Prime E dá um pacote defensores lá no FIFA 21, tá rapaziada? É um desafio também que eu indico que vocês façam A gente ganhou hoje mais cinco jogadores icon moments por empréstimo E vocês vão precisar usar esses caras pra fazer esse desafio E fica na opção de vocês Se por acaso vocês fizerem no Squad Battles É mais fácil Mas você pode tentar fazer na Weekend League No Division Rivals também A opção realmente fica de vocês Uma dica que eu dou é a seguinte Normalmente os caras que a gente recebe os moments Pra quem não tem comprado, né? Pra quem só tem esse de empréstimo Eles dão cinco jogos, cara Você tenta fazer ali os quatro jogos E tenta fazer isso no online, né? Jogando normalmente Se você não conseguir, cara Pega um desses jogadores E tenta fazer realmente lá no Squad Battles Pra matar E garantir esse jogador então lá no FIFA 21 Olha o que vocês vão precisar fazer, ó Jogue três partidas Qualquer modo do fute Com pelo menos três jogadores É moments nos tutorares Que é só jogar, tá? Não tem segredo nenhum Faça dois gols Chute direto rasteiro Com jogadores moments E do... Em qualquer modo chute Como que faz chute direto rasteiro? Vocês vão segurar os dois triggers superiores aqui, tá rapaziada? Pra facilitar mais pra vocês É o trigger que bate colocado E o trigger que troca o indicador, tá? Então qualquer coisa Se você fazer alguma alteração Leve em consideração isso Pra você fazer mais fácil É... E dê assistente bola enfiada Com jogadores hidromomentos Em qualquer modo fute também Bola enfiada Vocês fazem aqui com triângulo Eu acho que no Xbox é Y, tá rapaziada? Não tenho certeza Então basicamente O que a gente tinha aqui hoje No menu de desafio Era isso Agora a gente vai lá pro footbin Que eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho aqui Do... Do Harry Kane Pra vocês A gente vai mostrar o DNA Que saiu hoje também Tamo aqui no Kane Então rapaziada É um jogador interessante Pra quem gosta Daquele estilo de jogador Troncordão Tá ligado? Aquele jogador durão Que tem uma dificuldade em se mover Porém cara Ele veio com 4 drible Eu acho que as cartas anteriores dele Não tinha drible, tá rapaziada? Era só 3 de skill Realmente Então essa carta É uma carta muito interessante Porque ela teve um upgrade Também no seu drible Agora ele tem 4 de drible E 4 de perna ruim Interessante jogador, tá? Ele tem 1,88m Ele é alta na defesa Também no ataque Especialidades Ele tem team player E também tem liderança Rapaziada Velocidade dele Muito boa A parte de finalização Desse cara É simplesmente Excepcional, tá? 99 Parte de passe dele Também muito boa Só o cruzamento Que é 87 Mas cruzamento Pra atacante Não importa tanto O que que eu mudaria Nesse jogador Rapaziada Eu tentaria dar mais Pra ele aqui Agilidade e equilíbrio Porque como eu falei Pra vocês Ele é aquele cara Mais truncudão Tá ligado? Então ele precisa De mais um pouquinho Isso aqui Pra ficar mais malemolente Pra ficar mais Entrosado Aquele cara habilidoso Reação excelente Friese também Muito boa Cabeçada dele Mortal, tá? Stamina bom Força legal Agressividade também legal Pra você que quiser mudar Aqui então Agilidade e equilíbrio dele Rapaziada Eu utilizaria um motor, tá? Melhor agilidade dele Pra 86 E o equilíbrio dele Vai pra 93 E ainda melhor Velocidade e o passe Fica excepcional Vai quase pra 99 Essa carta Se vocês quiserem Melhorar ainda mais Agilidade e equilíbrio A gente tem a opção Também do sniper, tá? Porém eu prefiro Aqui realmente O motor, rapaziada É uma carta Que vale muito a pena De se fazer Se você não gostar Dela no futuro Você pode ali também Sei lá Mandar num DME E coisa do tipo, tá? Vou dar uma dicasinha Rápida pra vocês aqui Rapaziada De atacantes Inglês Da Premier League Pra que vocês consigam Fazer isso aqui De uma forma mais simples Tá, rapaziada? Então olha só O que eu tô fazendo Pra vocês aqui, cara É coisa de pai pra filho Atacantes Então da Premier League Rapaziada Vamos dar uma procurada Aqui os atacantes Da Premier League Pra que vocês consigam Fazer isso aqui De uma forma mais fácil Vou até colocar A mesma nacionalidade Aqui, ó Vou colocar em inglês Pra ficar mais bem infiltrada Ainda A gente tem o Rashford Que é legal, né Rapaziada Por um preço aí Mais barato Pra quem for comprar Tem que fazer logo Com os melhores jogadores Né, rapaziada? Então vamos logo aqui Pros melhores A gente tem o Vard Que tá 12 mil coins Na verdade tá 24 Esse 82 não existe mais Só 85 24 mil coins Tem o Sterling aí também Que vocês vão conseguir Fazer com ele Tem o Abraham Tem o Monty Tem o Danny Inks Que não é lá Melhor coisa do universo Mas tem Vamos ver mais um aqui Tem o próprio Harry Kane Né, que não é lá Também tão bom assim Acho que os melhores Realmente são o Sterling Tá, rapaziada? O Sterling e o Vard Porém o Vard É só 3 de drible Então vocês não vão conseguir Fazer assim tão fácil Tem o Mason também aqui Que inclusive eu tenho Ele que vai me ajudar Bastante a fazer Que é 100 mil coins Tirando isso, rapaziada É só o Rashford mesmo, tá? Que vai cumprir O requisito de inglês É a Premier League Então talvez seja Um pouquinho mais trabalhoso De fazer Além disso, cara A gente teve também Hoje um DME Que tá muito barato, tá? Que eu acredito Que tá valendo muito A pena de se fazer Que é o do Thomas Mounier, tá, velho? É apenas uma classificação Geral 81 Por esse jogador excelente Pra quem escolher fazer Essa é a mais barata do momento Vocês vão precisar De um cara da Bundesliga Uma classificação Geral 81 aqui No Q60 Tá 57 mil coins PS4 62 no Xbox E 42 no PC Eu acho que no PC Tá esse preço Porque deve ter Algum cara extinto aqui, mano Ó, o Rodrigo está extinto Então deve sair Mais ou menos O mesmo preço, tá, rapaziada? Talvez umas 70 mil coins No PC Olhando então agora O Mounier, cara Parece ser um jogador Muito interessante Pra quem tá precisando De um bom lateral Da Bundesliga Ou até mesmo De um cara Que vocês conseguem Colocar de volante Durante o jogo Esse é o nome Esse é o nome, tá, rapaziada? É realmente um jogador Bem interessante Ele é 4 skill E 4 também De perna ruim Ele tem chute De trivela Ele tem 1 metro e 91 Ele é alto na defesa E alto no ataque Velocidade dele bem ok Finalização dele também boa E tal O passe dele é excelente Parte ruim dessa carta É realmente a agilidade E o equilíbrio, tá? Defensivamente aqui O físico são interessantes Então assim, cara Como ele é um defensor Vocês podem até mesmo Optar aqui Por colocar um motor Para melhorar a agilidade E equilíbrio dele Ou vocês podem optar Aqui também Por um âncora, né? Que melhora a velocidade A defesa e o físico Tem a opção de guardião Também que melhora ali A agilidade Que é uma parada Que pode ser melhorada E melhora aqui também A defesa, tá, rapaziada? É um jogador muito bom Que tá saindo 58 mil coins Baseado no preço, tá? Baseado no preço Dos jogadores Eu verá o 94, rapaziada Eu acho que esse é um jogador Que tá valendo a pena De se fazer, tá? É um jogador interessante Se linkar no time de vocês É um cara muito bom, tá? Sem sombra de dúvidas E ele é um dos 94 Não é mais barato, né? Tá saindo 60 mil coins Que tá saindo Cadê ele aqui? Ele tá saindo 60 mil coins, tá, rapaziada? O mais barato É 44 Que é o Jonathan David Então, assim Se linkar no time de vocês Eu animaria, pois, ver Se por acaso não linkar Eu não faria Porque ele não serve Para colocar como forragem Posteriormente, tá, rapaziada? A gente tem outros jogadores aqui Que estão bem mais baratos Que ele Do mesmo overall Eu vou ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa o like Se você gostou Se inscreve aqui no canal Cola lá no grupo de três Se você quiser participar do grupo Já garante a vaga Para o FIFA de 21 E participar do sorteio do FIFA Tamo junto Aquele abraço É nóis Fui 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 Transcrição e Legendas por Quintal